A quinta edição do Café Empresarial, promovido pela Prefeitura de Arassatuba, reuniu representantes do comércio, indústria, prestação de serviços e do setor imobiliário, com atuação no município. A exemplo dos anos anteriores, a plateia assistiu a um painel com indicativos econômicos locais que comprovam o bom momento de Arassatuba no consumo e na geração de empregos. Os números de Arassatuba, os investimentos, eu gostaria de compartilhar e colocar para vocês que apesar desse momento econômico que o país é vivendo, Arassatuba continua criando oportunidades. E é isso que eu gostaria de compartilhar e sair daqui desse evento, criando uma ressonância positiva para pequenos, médios e grandes empresários que o futuro de Arassatuba vem caminhando muito bem e a projeção de crescimento e investimentos vai ser muito importante nos próximos anos. O presidente do grupo Tarrafi, de São José do Rio Preto, destacou as potencialidades do mercado arassatubense para receber investimentos no setor imobiliário. Arassatuba é importantíssimo e somado a Birigui, que é um polo entre as duas cidades que vão acabar se formando uma região única, é uma questão de tempo, é inevitável. Então vai ser uma formação de um núcleo de crescimento muito grande. Então esse potencial nos interessa muito. A classe política de Arassatuba e da região também participou do encontro com a classe produtiva e ressaltou a importância de aproximar as relações do poder público com as fontes geradoras de emprego e renda. Arassatuba veio de um constante crescimento, claro que enfrentamos um momento econômico diferente e difícil, mas mesmo assim Arassatuba se mantém numa condição importante de atrair investimentos e de fortalecer o seu empresariado. E eu acho que essa integração é muito importante porque o poder público tem que caminhar de mãos dadas com o empresário para que as coisas possam avançar. O Legislativo se dispõe sempre a participar na condição de facilitador da entrada de novas empresas, da funcionalidade da prestação do serviço público, de se colocar à disposição das empresas para fazer que as coisas funcionem. Cabe ao Legislativo dialogar com a população, dialogar com o Executivo e criar leis que viabilizem essa estrutura legal para que a nossa capacidade de industrialização e de comercialização melhore. Esse Quinto Café eu tenho certeza que será um sucesso e que grandes empresas, novamente, mais empresas vão se instalar na nossa cidade gerando emprego para os nossos munícipes. Nós juntos venceremos as dificuldades, porque nós sabemos que acima de tudo, com essa dificuldade, tem gente que acredita. E isso aqui é o maior exemplo que nós estamos passando hoje.